E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e pra muitos que pediram pra me trazer Ninja Tycoon, eu resolvi trazer. Galera, esse é o Star Pets, um site onde você compra e vende animais filmações do Adopt Me. Qualquer um de vocês, meus inscritos, podem entrar lá, usar meu código promocional em Pyre Blocks e conseguir ganhar de graça um pet. Feito isso, vamos agora girar a roleta e ela me dará um pet incrível. Olha isso! Que legal, galera! Agora é só você ir direto para o inventário, selecionar um pet e colocar o seu nome no Roblox. E logo em seguida seremos encaminhados a um bot, onde você vai no perfil dele, adiciona e agora é só esperar um servidor. Agora é só entrar no servidor do bot e segui-lo para fazer a troca. É muito simples, você chega nele, apenas aperta pra trocar, espera alguns instantes, aperta confirmar e pronto! Compreendo mais uma ação no Star Pets agora, link na descrição. Então já deixa seu like aí e inscreva-se no canal que isso é muito importante. Lembrando, gente, que minha voz não tá muito boa hoje, eu não vou conseguir falar direito, cara, meu Deus! Mas eu vou fingir o ser noob com todas as transformações, todas, todas mesmo, tá? Vocês vão ver que irado que é isso. Primeiro, eu vou dar um porradão nesse carinha aqui aleatório, ó. Chegar chutando ele assim já, ó, batendo ele até ele cair duro no chão, ó. Toma, 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 toma! Pesado na cara dele do nada. Eu não tô entendendo isso, cara. Dei tanta porrada nele, ele nem acordou, velho. Nem ligou, ele só apanhou e ficou quieto e pronto. Agora, tem um cara ali que ele vai querer me bater, com certeza. Esse aqui ele vai querer me bater. Bateu aí, bateu. Ai! O cara me mandou mil anos. Calma aí. Aí... Não! Não, o cara me eliminou, gente, olha isso. Me bateram e me chutaram. Eles não me amam. Olha os malucos tudo voando. Vocês imaginarem o que o cara tá fazendo, eu vou roubar dinheiro, ó. Peguei aqui uma quantidade de dinheiro top. E o cara vai me enfiar a porrada agora, que ele não é bobo nem nada. Na verdade... Ou o outro defendeu, gente, olha! O outro... O outro defendeu o outro maluquinho ali, ó. E, gente, o meu nome tá Bacon Hard, tá? Mas eu vou enfiar a porrada nesse cara aqui. Toma. Você achou que eu era noob? Agora você vai ser o noob, porque eu vou te eliminar. Nossa, quase que eu quebrava ele na porrada, gente. Por pouco eu não quebrei ele na porrada. Calma aí, amiguinho. Você vai apanhar agora. Se transformou. Antes que ele consiga. Antes que ele consiga mais poder. Vou eliminar ele. Elimina ele. Rápido. 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 Eliminei. Mentira. Eu consegui eliminar o maluco do nada, velho. Ela sai. O quê? Nem o rosto aqui... Eu nem entendi nada. Eu não tô conseguindo ler. Eu vou apanhar. Corre. 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 Corre, Dadeshi. Corre. O cara tá querendo vingança, gente. Tá com poderes em mãos. Ele não vai conseguir me capturar. Não vai. Não adianta você apanhar. Agora você vai ter que aguentar aí as consequências. Deixa eu ver o que o cara falou. Não o que tá no meu rosto sai. O quê? Hã? Eu não entendi nada. Não o que tá no meu rosto. Que isso? O cara tá louco, gente. Ele tá maluco da cabeça, velho. Tem outra pancadaria aqui também, ó. Uma briga terrível aqui. Usa o poder em mim. Você não queria brigar? Vem brigar então. Vem. Ai, 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 ai. Ai. O cara saiu voando igual louco ali, ó. Eu tô apanhando todo mundo, né? Todo mundo tá achando que eu sou noobzinho, blá, blá, blá. Então eu tô fingindo ao meu máximo ser um noob aqui. Mas vamos direto ao ponto então. Eu já fingi o suficiente, eu acho. Talvez eu deveria fingir um pouquinho mais, né? Andar por aí como se não tivesse nada e alguém me enfiar a porrada. Mas como eu tenho que ser rápido no processo, eu já vou comprar aqui um milhão de dólares. Comprei um milhão de dólares. Eu vou chegar aqui, ó. Eu tenho todas as transformações, gente. Mas pra eles não desconfiarem tanto assim, eu vou chegar aqui, ó. Aqui na frente. Vou pular aqui em cima. Eu queria tirar esse modo combate aqui. Esse modo combate vai ser triste pra me atrapalhar. E pronto, agora é só comprar. Mas eu não vou só chegar e comprar alguns poderes ou sei lá. Eu queria colocar o modo barion aqui, gente. Pelo menos os poderes deles aqui, né? De ataque, de soco e tal. Seria interessante. Eu não sei por onde começar. Porque eu não lembro, gente, por onde eu começava pra bater. Sei lá. Ó, o barion combate. Esse aqui é o modo combate. Então, ó. Eu vou pegar primeiro o combate. Aqui, ó. Vou pegar esse combate aqui primeiro. Aí, logo em seguida, eu pego esse daqui pra segurar a pessoa. Pronto. Vou pegar a transformação logo. Não, a transformação vai ter que ser por último. Calma aí. Tem mais alguma coisa aqui que eu preciso pegar que eu não lembro qual. Que seria interessante. Eu acho que esse aqui já ficou legal já, hein. Aí, o barion combate, o combo. Aí, tem o fox combo aqui que é muito brabo. Aí, os outros é... Não é nada de surra. É, gente. Eu acho que o meu jogo caiu. Não é possível. Eu não consigo comprar isso aqui. Realmente, o meu jogo deve ter caído. Agora sim, a brincadeira vai ser outra aqui, tá, gente? Vou chegar destruindo todo mundo. Calma aí. Deixa eu ver os carinha lá que... Que me bateu naquela hora. Que era o do vermelho, né? Era do vermelho que me bateu naquela hora, eu acho. Não lembro quem que era. Tinha um que era aqui, ó. Tinha um maluco que era daqui. Deixa eu pegar o dinheiro dele aqui, ó. Nossa, ele tinha muita grana parada, velho. Meu Deus. A minha base é essa daqui, ó. Vou comprar ela toda de uma vez. Comprando tudo assim, ó. Finalizar ela completamente. Já que muitos talvez não tenham visto. Que eu faço isso sempre com dentro do jogo. O que os malucos aqui, gente? Ó, esses aqui mesmo, ó. É o do... Vermelho o nome dele aí, ó. Mas ele é da base amarela. Me atacou agora. Ele quer me atacar, gente. Ele quer me atacar de todo jeito. Ai, 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 ai. É? Toma. Toma. Toma, toma, toma. Eliminei ele. Morri, gente. Mas eliminei ele. Meu Deus, mano. Destruiu o cara, velho. Tava com pouca vida na hora, mas deu tempo. Ainda bem, né? Que deu muito certo essa ideia. Eu achei que ia morrer sem conseguir eliminar ele na hora. Mas agora ele vai aprender mais, né? Com a lidar, ó. Olha lá o cara. Ele falando... Poxa. Vou nem falar o que ele falou, senão. Vai dar problema aqui pra mim no YouTube. Vamos só construir agora as paredes todas aqui completamente, ó. Pra minha base ficar segura. Contra qualquer tipo de ataque. Ou de tentativa de roubo ao meu dinheiro aqui dentro, né? Ó, eu fechei completamente. Tô acabando ainda, gente. Demora demais isso aqui, né? Mas... Já tô terminando ela já, ó. Aos pouquinhos a gente acaba. Tô acabando. Meu Deus, que base gigante essa daqui. Tá louco. Acabando, gente. Tá quase. Tá quase. Não posso pegar um negócio desse aqui, não. Deus me livre. Agora eu vou me transformar, então. De vez, ó. Os malucos que me atacaram estão bem aqui, ó. Esse aqui também me atacou uma vez. Eu vou acabar com ele logo de uma vez. Toma. Aprenda com seus erros. Nunca mais faça isso, tá? Nunca mais faça isso. Opa. Opa. Calma aí que eu vou me transformar, gente. Vou me transformar. Eu acho que eu me transformei. Não, não me transformei. Eu preciso estar com 70 de vida a mais pra transformar. Toma. Deu ruim. Não, não. Sai, sai. Sai. Ai, o cara me eliminou. O cara me eliminou do nada, gente. Eu não tinha vida pra me transformar ainda. Eu não usei transformação, hein. Agora sim eu vou usar transformação. Vou usar transformação contra ele. Vou me transformar. Mais 70% de vida. Ah, tô sem vida de novo. É porque eu tô transformado, gente. Esqueci dessa parte. Ó, toma flechadona aí pra você ficar ligeiro. Acertei em cheio. Seus fracos. Vamos conhecer a minha vingança agora. Vamos só transformar aqui, ó. Em mais um. Vou usar todo tipo de transformação. De todas, todas transformação mesmo, ó. Os malucos, infelizmente, nem adivinham isso. Agora vamos fazer isso aqui também, ó. Pausei várias vezes aí pra ficar brilhante. Essa transformação aqui pra mim é uma das melhores, gente. Ó, quando eu deixo tudo bem transformado dessa forma aqui, ó. Aí depois eu volto com o modo barion de novo. E ativo completamente aí, ó. Os poderes. Pronto. Agora eu tô muito veloz. Muito. Vou me transformar já, já. Eu vou precisar só recuperar mais um pouquinho pra minha vida. Que é 70% mais. E aí, migo. Beleza? Eu como bem aqui, mas não acertei o carinha, não. Ó, vamos pegar ele aqui, ó. Pronto. Acertei. Dois de uma vez foi eliminado. Adeus. Vocês mereceram por isso, por duvidar de mim. Cadê? Tem mais alguns aqui, hein. Que é o da base amarela. O cara é daquela ali da frente, ó. E que me atacou naquela hora. Olha aqui, tem um aqui dentro. Tá lá em cima? Ah lá, tá lá em cima. Encontrei. Encontrei. O caminho que eu subi lá em cima. Opa, achei você, hein. Achei você, hein. Achei. Toma. E você também quer brigar? Certeza? Certeza que você quer brigar contra mim? Certeza? Olha aqui, ó. Toma. Agora outro ataque. Outro ataque. Outro ataque. Vai, letra que? Letra que? O cara tá fugindo. O cara conseguiu fugir? Eu não sei onde ele tá. Eu sei que ele conseguiu fugir. Vem, amiguinho. Você tá querendo tirar em mim, então. Então. Só pra tentar disfarçar onde é a minha localização. Os malucos somem que eu nem vejo pra onde eles foram. Olha aqui, ó. Um aqui. Toma. Ah, os caras tá indo pro shopping, gente. Tá fugindo. Já entendi. Eles tão correndo pro shopping. É por isso que eles tão desaparecendo. Eu esqueci dessa parte de como fazer isso. Venha cá. Acertei. Ele correu de novo. Ah, os caras ficam só correndo e não vale. Os malucos só correm agora, gente. Meu Deus, será que tem como pra lá? Ah, tem. Então vamos vir pra cá sim. Só que não sei se estão aqui. Ó, voltaram. Toma. Teleportou de novo. Entrei aqui também junto com ele. Ou ele tá ficando invisível. A possibilidade é essa também, né? Esse aqui não foge não, eu acho. Desde a última vez que eu vi ele não corria não. Ah, fugiu. Fugiu sim. O cara tá correndo mesmo, gente. Tá indo pra toda hora pra... No shopping. Toma. Agora acertei ele em cheio. Agora acertei ele em cheio. Agora ele vai teleportar de novo. Eu vou entrar aqui também. Ele já correu pro shopping. O cara é muito rápido pra correr, mano. Agora já foi, gente. Tem pra onde correr, não. Tem pra onde correr, não. Não consigo correr a tempo, eu acho. Ó, ele foi... Ele correu pro shopping morto já. Eu sabia que você uma hora ia acabar perdendo, amigo. Não adianta tu ficar tentando correr toda hora. Eu também posso teleportar, ó. E tem outro aqui em cima que eu tô ligado. O outro tá ali em cima. Ó. Toma. Explode ele. Ele vai ter que ficar aqui agora, ó. Contra a própria vontade, ó. Vai ficar aqui agora. Olha ele aqui. Vai correr de novo. Vai correr de novo. Certeza. Certeza que ele vai correr. Toma. Corra, corra. Vai, corra. Eu tô esperando só você correr. Vai. Teleporta. 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 Tô esperando isso dele, gente. Eu acho que não tem outro poder, não, pra essa transformação. Isso aqui é o máximo mesmo. Tá quase morrendo já. Tá muito quase, muito quase. Se ele correr pra lá, ele vai acabar... Ele vai morrer. Se ele teleportar, ele morre. Certeza. Toma. E agora? Você não vai correr, amigo. Aí, acertei. Acertei, mas não eliminei. Não! Ele correu lá pra cima. Ele correu lá pra cima. O cara correu demais. Ele tá muito em choque. Olha o outro. Vem, não era o nobinho que você tava atacando? Calma, gente. Vou me transformar agora. Vai. Vou voltar ao normal. Voltei ao normal. E aí? Cadê ele? Ué, o cara... O cara morreu sozinho. Eu explodi? Foi isso? Ué! Eu me destransformei. Eu explodi. O carinha morreu, literalmente. Não entendi o que aconteceu. Agora eu vou buscar o outro que tá lá em cima. Ele tava lá em cima. Eu vou buscar ele agora, ó. Por isso que servia o Biakugan agora, né? Eu acho que é esse o nome. Não sei. O olho lá. Serviria pra isso, ó. Pra capturar o maluquinho que tá bem aqui embaixo, ó. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá, amiguinho. Ah, me jogou. Me jogou. Socorro. Toma. Toma. Eu tô quase morrendo, velho. Que isso? Eu tô quase morrendo. Sai. Toma. Eu tô quase morrendo. Mais um pouquinho eu vou morrer. Ah, peguei ele. Eliminei ele. Ah, eu vou morrer. Não, não, não. Sai, 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 sai. Aí, boa. E aí, amiguinho, beleza? O cara tá correndo de mim de novo, gente. Não, não. Vou morrer. O cara tá atacando de longe só. Apenas. Calma aí, amigo. Agora você vai... Ih, tá errei de novo, gente. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim nisso. Eu tô ruim demais. Só acertar nele. Eu devia ter comprado algo pra fazer um combo mais legal. Mas, infelizmente, eu não consegui. Toma. Combo da raposa. Eu quero acertar esse combo da raposa nele. Só preciso disso. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Opa. Ah, não. Não deu. Não deu. Ah. Peguei ele. Peguei ele. Ele explodiu. Ele explodiu. Ele correu pra cá. Saiu. Saiu taqui ali. Peguei ele. Peguei. Não, sério? Toma. Deve ter feito algum outro tipo de combo, gente. Mas, infelizmente, não deu. Olha, correu. O maluco é corredor, gente. Profissional. Quem corre é ele. Peguei. Ah, mentira. Eu não consegui pegar ele. Eu vou pegar alguma outra coisa aqui, gente. Eu vou capturar ele, de certeza, agora. Calma aí. Vamos procurar. O que eu usava antigamente? Eu nem lembro. Não faço ideia do que eu usava pra derrotar as pessoas. Ataque de distância. Algo assim. Isso aqui funciona? Eu nem lembro. Isso aqui é legal. Isso aqui funciona legal. Isso aqui também. Vamos usar isso aqui, então, né? Vamos usar isso aqui pra atacar ele. Ele fugiu já. Novamente. Que é só isso que ele tá fazendo. Toma. Muito fácil. Muito fácil. Bem na hora que eu me transformei, gente. Pra tentar atacar ele. Eu me transformei sem querer, pra falar a verdade, tá? Olha lá o maluco lá de novo. Cara, ele usou, gente. Ele usou... Ele usou o negócio do Gai Sensei. Ele usou a parada do leão. Olha lá. Ele quer me eliminar junto com ele. Ele quer realmente me eliminar junto com ele. Mas eu acho que eu não morro não, hein? Se eu tiver com a vida cheia. Eu acho que eu não vou acabar morrendo. E ele tá lá agora, gente. Ó, quer ver, ó. Ele teleportou bem na hora, eu acho. Ele saiu vazado. Ah, o cara só corre, mano. O cara só tá fugindo, gente. Felizmente eu não vou ficar correndo atrás toda hora, não. Já fui atrás demais pra capturar ele. É isso, né? E esse foi, gente. O noob com todas as transformações em si, ó. Eu posso me transformar aqui, por exemplo, ó. O modo Rickudou. Tem tudo, tudo que vocês imaginarem, gente. Olha como é que fica. Agora, né, o estilo do cabelo muda. Fica meio que colorido, né? Depende da transformação. Os outros não sabem o que acontece. Deixa eu ver o que acontece agora, ó. Esse daqui, por exemplo. E o cabelo não muda. Eu acho que é apenas aqueles que tem aura, né? Em volta, por exemplo. Ah, eu tenho essa aura aqui. Vai ficar amarelo também o cabelo daquele jeito, eu acho. Deixa eu ver. É, fica também. Então, basicamente, o cabelo ainda continua. E continua bem destacadozinho assim, ó. Meio bonitinho. É isso. Esse foi o vídeo pra vocês. Espero que gostar. Tchau, gente. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Fui.